Música Nunca ligou muito pra música Quando aos 14, 15 anos ele resolveu dar bola pro violão Mas achou o violão difícil, desistia e voltava naquele violão Agora é meu maestro, toca o violão maravilhosamente Toca o piano, toca baixo, produz os meus discos Compõe comigo desde os 15, 16 anos E resolveu acreditar que tinha uma voz bonita E eu que não podia imaginar, tinha dois filhos no palco E tem umas três em casa se preparando pra vir pra cá e plantar banca agora Três meninas E é indescritível a felicidade De ouvir ele cantar Ele que cantar olava em casa e brincava de me imitar Ele fazia Foi assim que eu te vi nos meus sonhos Ficar tirando sarda a minha cara Agora eu tô aqui pra tirar a salva da sua Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou, carta abri Quando houve triste dançoe Quando o ouro brilhou, entendi Quando criei as alvo 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 brilhou, entendi Quando avisaram e fiquei tardando, sei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, voei Quando me chorou, eu vim Quando dei por mim, tava aqui Quando lhe achei, me perdi Quando vi você Me apaixonei Amar a desenhação Desenha-me, desenha-me A rica do mundo Amar a desenha-me, desenha-me, desenha-me Desenha-me, desenha-me, desenha-melui E rum-dur-gum-dur-gum-dur-gum-dur-gum-duruuu Desaiar, desaiar, desaiar Depois tem muito carnaval ainda, mas eu não vou resistir A primeira vez que eu estava compondo com ele, ele disse Nós fizemos uma música chamada Aeromoça, que eu gravei em um dos meus discos Pega seu violão e seu pedestal rápido Aí ele me mostrou um pedaço de uma canção E eu comecei a compor com ele Depois ele disse, não, eu estava fazendo uma música para você, minha mãe Aí eu disse, então esqueça tudo que a gente fez junto E termine sua música Aí ele terminou E eu acho que todas as pessoas vão ficar emocionadas Porque mãe, como ele disse, pequenininho É uma matéria de gente diferente Pela primeira vez ele vai cantar no meu show essa canção que ele fica desgradando Mãe Mãe Te enxergo nos olhos de outras pessoas Te encontro no meu caminho Sei que nunca estarei sozinho Te sinto nas flores, nas cores do amanhecer Todo o azul que o céu poderia te entregar Saiba que o amor cura, mãe Qualquer tentativa de separação Por favor, eu lhe juro, mãe Por favor, eu lhe juro, mãe Ninguém tirará meus braços Do teu coração Nem 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 os aviões Nem a chuva Outro voz Nem o medo da saudade Afasta a gente não Mãe 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 Minha Mãe Minha Mãe Minha Procura, Mãe, qualquer tentativa de separação. Por favor, eu lhe juro, Mãe, ninguém tirará meus braços do teu coração. Você, cada vez mais longe, cada vez mais perto, cada vez mais longe, perto, longe, perto. Eu, sob a balbúrdia do seu coração, durmo, acordo, choro, rio, vivo, morro, silencio. Mãe, minha, minha, minha. Saiba que o amor cura, Mãe, qualquer tentativa de separação. Por favor, eu lhe juro, Mãe, ninguém tirará meus braços do teu coração. Eu, sob a balbúrdia do seu coração. Obrigado.